Luiz Felipe Dalva, você entende que diante de tantos desafios voltados para a segurança pública ou de tantas insanidades, como acabou de contar aqui o Fábio Piperno, a proposta da Saidinha acaba se tornando inócua? Não, ela não é inócua, ela é um sinal importante. Inclusive, o Piperno trouxe a palavra que ela é fundamental, que é a questão da impunidade. Esse é o tema central. E o que a Saidinha parece é impunidade. O chefe sai para festejar, passar data festiva em casa. Não, ele está ali como o Alangani trouxe aqui, ele está sendo punido. E castigado não tem recreio para castigo. Castigo é castigo, tem que cumprir o castigo, tem que cumprir a pena. Então, esse projeto da Saidinha permite, sim, a saída para essas questões específicas de estudo, formação, que é importante. Isso, sim, é algo que se permite, evidentemente, para criminosos de baixa pericosidade. Então, isso é importante. Agora, qual é a oportunidade perdida? Devia aproveitar essa mobilização em torno da Saidinha para, na sequência, aprovar esse resto de pacote de medidas de segurança pública para combater a impunidade que está engavetada no Congresso. Nós temos aí a lei de execução penal, a redução do gradualismo da pena, né? O Alangani é uma coisa que você deve dizer, a progressão da pena, que é uma coisa tão importante. A história de determinar metas para as polícias civis no Brasil para esclarecimento de crimes, porque você não esclarece o crime e depois não consegue manter a pessoa na cadeia. O fim da prisão em segunda instância, o começo das penas após condenação em segunda instância. Então, ali tinha uma série de medidas que, se tirasse da gaveta, aproveitasse essa unanimidade em torno da Saidinha, poderia melhorar muito, aí sim, a percepção da segurança pública. Então, assim, foi uma oportunidade perdida. Aprovamos a Saidinha, a Saidinha, ela acaba com uma sensação de impunidade, mas ela não resolve a questão da segurança pública, e nós poderíamos ter aproveitado para votar uma porção de projetos que estão na gaveta do Congresso Nacional. E essa foi, que eu acho, uma oportunidade perdida.